Então vem que eu quero amar você Sem ter os pés no chão Dona do meu sorriso te trouxe esta canção Contigo quero me perder no sonho em que te guardei Meu mundo ficou mais bonito desde que te encontrei Tapete, mãos e pés Noite, chuva, sorriso Você é o resumo de tudo que eu preciso Sol na madrugada que esquentou o meu colchão Lua, gotas e som, te mostro como é bom Com dois corações embalados na batida O mesmo compasso que alegrou a minha vida Se tudo fosse como eu quisesse Você estaria aqui Se tudo fosse como eu quisesse Ninguém precisaria partir Então vem que eu quero amar você Sem ter os pés no chão Dona do meu sorriso te trouxe esta canção Contigo quero me perder no sonho em que te guardei Meu mundo ficou mais bonito desde que te encontrei Sempre é difícil te olhar e não poder Te guardar em meus braços e a vontade de te ter Aumenta cada passo que eu vou longe de você Meu coração disparado já nem me importo mais Pode rir na minha cara mas não vem que você me traz Não encontrei mais ninguém Com você vou mais além Se tudo fosse como eu quisesse Você estaria aqui Se tudo fosse como eu quisesse Ninguém precisaria partir Então vem que eu quero amar você Sem ter os pés no chão Dona do meu sorriso te trouxe esta canção Contigo quero me perder no sonho em que te guardei Meu mundo ficou mais bonito desde que te encontrei Aí eu ouço a tua voz e o resto fica mudo Minha boca não sabe te esquecer Se meu erro é te querendo Se meu erro é te querer É você me arrepender Então vem que eu quero amar você Sem ter os pés no chão Dona do meu sorriso te trouxe esta canção Contigo quero me perder no sonho em que te guardei Meu mundo ficou mais bonito desde que te encontrei